Muita gente tem essa dúvida de quantos metros uma teleobjetiva consegue chegar e eu vou fazer um breve comparativo com a lente do kit, que é a 18-55, com a 75-300 e vocês vão ficar muito impressionados. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem um cara ali, a gente vai usar ele como modelo hoje. Mesmo em 55mm acabou ficando um pouquinho longe. Então eu vou mostrar para vocês como que ficaria na 75-300 e acho que vocês vão gostar do resultado final. Bem mais perto, não é mesmo? Lembrando que essa daqui é uma lente EF, então ela consegue funcionar em todas as linhas digitais Single Lens Reflex ou também conhecidas como DSLRs da Canon, é a 75-300.